Com sua vitória dominadora no GP das Américas, Maverick Vinales ingressou em um grupo de pilotos mais seleto que o de campeões mundiais na categoria principal. Pois é, afinal, até a presente data, 29 pilotos foram campeões mundiais na categoria principal na MotoGP, mas apenas 5 fizeram o que o Vinales fez, com o Vinales obviamente sem um deles. E nem pense em multicampeões como Diaco Magostini, Valentino Rossi, Mark Marques, Michael Duham e etc. Nenhum realizou a mesma façanha, ganhar corridas com 3 motos diferentes na classe principal do Mundial de Motos Velocidade. E esse título, entre aspas, quase sem precedentes na história da MotoGP e os seus protagonistas, são o assunto do vídeo de hoje. Então, vambora! Primeiro de tudo, antes de seguir aqui no vídeo, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês que batem cartão aqui no canal. Somos finalmente 10 mil inscritos! Enfim, uma grande meta pro canal. Vou até ser sincero, era a meta meio que quando eu tinha iniciado o Full Gas Podcast, achei que se eu fizesse tudo certinho, um dia eu poderia ter um público legal com vocês e chegar aos 5 dígitos. Enfim, tô muito contente, gosto muito de ler os comentários de vocês aqui, todas as interações são sensacionais. Fica aqui o meu muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, sinta-se livre, o botão de inscrição e de like estão aqui embaixo. Enfim, se você gosta do conteúdo, considere. Mas chega de bobagem, vamos falar hoje sobre os pilotos que conseguiram vencer corridas na MotoGP com 3 motos diferentes. E nada mais justo do que começar com o último que alcançou essa façanha. Maverick Vinhares chegou à MotoGP em 2015 e, campeão de Moto3 em 2013 e terceiro na Moto2 em 2014, era tido como uma espécie de anti-Marques. O jovem que poderia bater de frente com o 93. Apenas dois anos mais novo que Mark, eles dividiram vitórias no motociclismo regional antes de chegarem ao Mundial. Presente na Suzuki em seu retorno à MotoGP, Vinhares fez uma temporada consistente com dois sextos lugares como melhores resultados e um segundo no grid na surpreendente dobradinha do time na classificação para o GP da Cataluña. A zona que revelou de fato Vinhares na MotoGP foi 2016. Finalizando 14 das 18 corridas entre os seis primeiros, ele conquistou uma dominadora vitória no GP da Grã-Bretanha. A primeira da Suzuki desde 2007 e a primeira no seco da montadora japonesa desde 2000. O bom ano, no qual finalizou em quarto apenas atrás de Marques, Rossi e Lorenzo, lhe deu a chance de sentar num foguete. A Yamaha YZR-M1 deixada vaga por Lorenzo, de ida para a Ducati. E o Vinhares começou dando a entender que ninguém ia conseguir segurar esse foguete. Poli, vitorioso no Catar, garantindo a segunda vitória por uma montadora diferente, ele liderou uma dobradinha da Yamaha na segunda etapa, na Argentina. Forçou Rossi a dois erros na última volta do GP da França e liderou o campeonato até a sétima etapa. Só que a partir daí, as coisas nunca mais foram as mesmas. Com problemas de falta de potência no motor e falta de consistência no equilíbrio do chassi de pista para pista, a Yamaha ficou para trás e Vinhares não venceu mais até o fim do ano. Mas se em 2017 o problema era mais técnico, a partir de 2018, esse problema começou a ser um pouco mais pessoal dentro da equipe. Sem se entender com seu chefe de mecânicos, Ramon Forcada, tricampeão com Lorenzo, Vinhares pediu sua saída ao fim do ano, que lhe rendeu apenas uma vitória e um amargo quarto no Mundial, atrás de Rossi, aos 39 anos de idade. Vinhares tinha apenas 23. 2019 e 2020 foram uma repetição, com o espanhol fazendo bons trabalhos em algumas corridas, mas literalmente desaparecendo em outras, principalmente quando largava mais atrás. Seus pódios eram intercalados com corridas que mal se tinha notícia de sua presença. Enquanto isso, o rival Marques se tornava um dos grandes da MotoGP. E aí, em 2021, ele teria um trabalho um pouquinho mais difícil com o Fábio Quartararo chegando na Yamaha. Vinhares venceu a primeira no Catar, mas a partir daí foi derrotado seguidamente pelo francês. Sempre culpando a moto e o time pelos resultados, seu relacionamento foi ficando cada vez pior com a Yamaha. E isso perdurou até o GP da Stira, a primeira das duas provas na Áustria. Lá, após uma interrupção de prova, sua moto apagou no grid durante o realinhamento e ele foi obrigado a relargar dos boxes. Depois disso, Vinhares não conseguiu se aproximar dos concorrentes e, na penúltima volta, com raiva, tentou deliberadamente estourar o motor de sua moto, sem sucesso. Entretanto, a atitude foi a gota d'água para a Yamaha, que o suspendeu e o demitiu em seguida. E ali, sem lugar pra ir, foi que a Aprilha, montadora mais fraca do campeonato, que foi obrigada a correr com um piloto de testes em 2021, Lorenzo Salvadori, já que ninguém confiava no projeto, ele fez uma oferta e Vinhares se juntou ao time para as seis últimas provas do ano e competiu em 2022 e 2023. Porém, seus melhores resultados foram oito chegadas no top 3, o que o fazia ser contestado por alguns. O jogo virou com sua primeira vitória na sprint em Portugal. E aí, com a subsequente dobradinha nos Estados Unidos, vencendo a sprint e a corrida principal, ele entrou para a história, vencendo um GP pela terceira montadora diferente e dando a volta por cima. E é sempre importante dizer que sprints não contam pré-estatística na MotoGP, assim como na Fórmula 1. Tudo que conta pré-estatística são vitórias em provas longas. Mas enfim, ele finalmente se redimiu e entrou nessa lista com sua décima vitória na MotoGP. Mas quem foi o último a entrar antes dele? Lóris Capirós, assim como Maverick Vinales, não foi campeão mundial na classe principal, mas está aqui nessa lista. Bicampeão de 125 em 90 e 91, ele subiu para a categoria principal em 1995, após um segundo e um terceiro lugar nas 250 em 93 e 94. Consistente em 95, ele foi o sexto no mundial com o pódio. Já em 1996, correndo pela equipe Yamaha de Wayne Rainey, ele sofreu com vários acidentes, mas teve uma grande sorte. Ele era o terceiro na última volta do último GP do ano, na Austrália, quando viu os companheiros de Repsol Honda e rivais Michael Durham e Alex Rivier batendo a três curvas da bandeirada na pista de Eastern Creek. Com os dois fora do caminho, ele herdou sua primeira vitória em sua última corrida nas 500 cilindradas. Capirós se voltou para as 250 em 97 e em 98, ele se sagrou campeão das 250, uma manobra bastante controversa, batendo de propósito no japonês Tetsuya Harada, que era o seu cumpelho de equipe na trilha, na última freada da temporada no GP da Argentina. O que levou ele, assim como o Vinales, que foi suspenso pela Yamaha, a ser suspenso pela trilha. Ele ficou mais um ano nas 250, correu também em 99. Falo mais sobre esse acidente no vídeo que vai aparecer aqui em cima. Capirós se apenas pôde voltar à MotoGP em 2000, como companheiro de Alexandre Barros na equipe Pons. Só que foi de uma maneira um tanto quanto conturbada, porque a Pons não tinha patrocínio. A Emerson Electronics, que patrocinava as motos, tinha o seu logo ali por uma permuta com o time. O anúncio era de graça só para a equipe correr com o patrocinador e não dar a impressão à audiência de estar em crise. Quem sustentou a Pons em 2000 foi a Dorna, promotora da MotoGP. Mas mesmo desacreditado, o time fez quatro polis, três de Barros e uma de Capirós e venceu três corridas. Duas de Barros e uma com Capirós. E essa Dolores foi especial no GP da Itália em Mugello. Foi quando, em uma briga com o então estreante Valentino Rossi e Max Biagi, Capirós viu os dois compatriotas caindo após erros nas últimas voltas e venceu a segunda corrida na MotoGP, agora com uma Honda. Capirós ficou os dois anos seguintes sem vencer na equipe Pons, mas fazendo um bom trabalho, ele acabou sendo contratado pela equipe Ducati na sua chegada à MotoGP em 2003. Se aproveitando da boa velocidade da Desmosedit GP3, ele foi pole em três GPs e garantiu sua terceira vitória pela terceira equipe diferente após um duelo com Rossi na Cataluña, onde mais uma vez viu Valentino errando. Inclusive Itália 2000 e Cataluña 2003 entraram numa lista que eu fiz aqui no canal das 11 vitórias que o Rossi perdeu, que fazem ele ter 89 e não 100 vitórias na MotoGP. O link vai aparecer aqui em cima. E chegamos ao primeiro campeão dessa lista, Ed Lawson. Desembarcando no Mundial pela categoria principal em 1983, o norte-americano foi ofuscado por outra estrela da época, seu compatriota Fred Spencer, que derrotou o companheiro de equipe de Lawson na Yamaha, Agostini, Kenny Roberts Sr., em sua segunda temporada completa na MotoGP para ser na época o mais jovem campeão da história a uns 20 anos de idade. Claro, o Spencer no auge foi mais veloz do que o Ed, mas a gente viu nos anos seguintes por que o Lawson ficou conhecido como Stead Ed, ou seja, Ed estável numa tradução livre. Porque ele tinha uma pilotagem muito mais segura. Vendo o Spencer sofrer com quedas e contusões em 1984, Lawson garantiu sua primeira vitória na etapa de abertura, na África do Sul, e foi campeão ao fim do ano. Spencer foi campeão de 250, 500 cilindradas em 1985, mas em 86, com um problema no sistema nervoso do seu corpo, muitos dizem que em decorrência do esforço para correr em 85, ele deixou o caminho livre para Lawson ser bicampeão. O tri de Ed veio em 1988. Porém, em 1989, um desentendimento entre Lawson e Agostini devido aos salários fez com que Ed deixasse a Yamaha e fosse para a Honda. E foi aí, na moto que todo mundo dizia ser a mais difícil da época, que o Lawson voltou a mostrar sua categoria. Ele venceu logo na quarta etapa, em Jerez, e conseguiu mais três vitórias antes de ser campeão pela quarta e última vez na última prova daquele campeonato, o GP do Brasil em Goiânia. Lawson voltou a Yamaha em 90, porém passou o ano machucado devido ao fato de ter ficado sem freio durante um treino em Laguna Seca. Em 91, ele aceitou a proposta dos irmãos Castiglione para desenvolver a Cajiva. Sem uma moto competitiva, Lawson foi apenas a dois pódios na temporada. Um ano depois, em 92, ele voltaria a vencer no atípico GP da Hungria. Foi quando, após a prova ser paralisada com chuva, o norte-americano foi o único a relargar com pneus slicks, e venceu após uma secagem rápida do asfalto, garantindo assim sua terceira vitória pelo terceiro construtor diferente em sua última temporada na MotoGP. Depois disso, ele trocou as duas rodas pelas quatro rodas, e mais especificamente a Fórmula Indy. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Voltando um pouquinho mais no tempo, ou mais ou menos na mesma época, eles foram contemporâneos, nós temos um outro piloto que não foi campeão mundial, mas marcou seu nome na história. O norte-americano Randy Mamola foi tetra vice-campeão mundial em 80, 81, 84 e 87. Porém, conseguiu entrar nessa lista pela grande longevidade de sua carreira. Sua primeira vitória vem em sua primeira temporada completa nas 500, em 1980, no GP da Bélgica, em Zolder, prova que também marcou sua primeira pole com a Suzuki. Nos anos seguintes, vendo seus parceiros de Suzuki, Marco Lucchneri e Frank Contini sendo campeões, ele foi acumulando vitórias, mas viu no fim de 83 a Suzuki resolvendo sair da MotoGP, o que o deixou desempregado. Mas com Fred Spencer se contundindo no início de 84, a Honda resolveu contratar Randy. Logo em seu primeiro ano, ele venceu a primeira prova pelo time, na Holanda. Mas apesar disso, seu destinte na Honda foi curto, apenas dois anos nos quais conseguiu quatro vitórias. Isso apesar de ele ter conseguido um dos melhores e mais grandiosos saves da história da MotoGP, exatamente em Misano, em 1985, esse acho que certamente você já viu na internet. Mas enfim, coisas de Randy Mamola. Em 1986, ele foi contratado por Kenny Roberts Senior para andar pela Yamaha, e venceu pela terceira montadora de sua carreira no GP da Bélgica, desta vez em Spa-Francorchamps. Mas uma corrida depois, aconteceu uma das coisas mais inusitadas da carreira do Randy Mamola. O norte-americano foi demitido por Kenny Roberts após ter feito um RL na saída da última curva de Paul Ricard, enquanto ocupava a segunda posição na corrida. Era a última volta, e mesmo não tendo perdido a posição, Roberts ficou irado com a corrida. No entanto, ele acabou readmitindo Randy na equipe antes da prova seguinte. Porém, a relação dos dois nunca foi a mesma. Mamola ainda foi vice em 87 e foi para Cajiva em 88, mas jamais esteve perto de vencer e terminou sua carreira em 1992 em um time privado da Yamaha. O último integrante desta lista é um tetracampeão mundial na classe principal, assim como o Ed Lawson, agora o Mike Hayward, que é nove vezes campeão se você contar todas as categorias, já que ele é duas vezes campeão de 350 e três vezes campeão de 250. Estando no Mundial em 1958 e passando a competir nas 500 cilindradas em 1959, Mike conseguiu sua primeira vitória no TT da Ilha de Man em 1961 com a britânica Norton. Ele dominou a temporada seguinte, dessa vez com o MV Agusta, vencendo pela primeira vez em seu segundo fabricante no TT de Assem, na Holanda, segundo etapa. Com cinco vitórias em oito corridas, ele garantiu seu primeiro título. Em 1963, mais um domínio, agora sete vitórias em oito possíveis. Em 1964 e 1965, ele ganhou todas as 15 provas que participou, sete em 1964 e oito em 1965. Detalhe que em 1964, ele também fez nove das dez corridas da Fórmula 1, paralelamente ao campeonato da MotoGP. Ou seja, gostava de emoção o nosso Mike Hayward. E aí depois disso, em 1966, ele se tornou piloto da Honda. Porém, ele não conseguiu ser campeão pela montadora japonesa, devido a um pequeno problema de 15 letras e 15 títulos mundiais também. Já como Agostinho. O italiano venceu três corridas em 1966 com o Hayward, mas foi campeão devido ao fato de abandonar apenas um GP frente a cinco de Hayward, que garantiu sua primeira vitória com a Honda na categoria principal no GP da Bélgica em Spa-Francorchamps. Em 1967, tentando mais uma vez o título pela Honda, o britânico foi derrotado por Agostini, dessa vez em um incrível empate. Ambos conseguiram 46 pontos no Mundial e o mesmo número de vitórias, cinco. Assim, o italiano venceu o campeonato por ter três segundos lugares contra dois de Hayward, que, derrotado, não pôde correr as duas temporadas seguintes, devido ao fato de a Honda sair da MotoGP e pagá-lo para não correr por outra montadora, visando um retorno. Porém, com os japoneses não retornando, o Hayward se viu obrigado a ir para as quatro rodas de vez, já que a única montadora que estava oficialmente na MotoGP nessa época era a MV Agusta, já com o Giacomo Agostini. Isso levou ele para a Fórmula 1 em tempo integral em 1972, e ele ficou lá até 1974. Muito bem, esses são os cinco pilotos a terem vencido em três construtores diferentes na história. E, claro, tem dois pilotos que podem deixar esse vídeo desatualizado se vencerem por suas equipes atuais. Alex Hins, na Yamaha, que já venceu de Suzuki e Honda, e Jack Miller, do IKTM, que já venceu de Honda e Ducati. Portanto, é algo para a gente ficar de olho também. Mas, enfim, por esse vídeo é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui, considere like, considere se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse, e a gente se vê na próxima. Um abraço, valeu!